Neste vídeo, eu vou explicar de como fazer a polinização manual da abrobinha de tronco. Lembrando que, a abrobinha de tronco, a polinização ocorre por endemorfilas, ou seja, a partir de insetos, sobretudo de abelhas. Eu verifiquei em nossa horta que não está ocorrendo a visita de abelhas. Um outro fator que você deve levar em consideração é que as folhas da abrobinha de tronco são monóicas. Nesse sentido, elas necessitam da polinização cruzada, já que as folhas possuem órgãos reprodutores, tanto masculino como feminino. Nesse caso, são as folhas hermafrodita. Para que ocorra uma melhor produção e o fruto de qualidade, é necessário que você faça a polinização cruzada. Sendo assim, você tem que plantar pelo menos duas plantas. Vamos lá, vou estar mostrando a vocês o passo a passo de como fazer a polinização manual da abrobinha de tronco. A abrobinha de tronco com 33 dias desde o plantio da semente. Este é o momento adequado para estar fazendo a polinização cruzada, visto que temos tantas flores machos e fêmeas. Vale ressaltar que a abrobinha de tronco, ou até mesmo outras espécies do mesmo gênero, elas começarão a colocar primeiramente as flores machos, para depois estar se colocando as flores fêmeas. Veja em nosso exemplar, que está repleto de flores machos. Essa aqui ainda não colocou nenhuma flor fêmea. Já nesse outro pé, tem diversas flores machos e também já começou as flores fêmeas. Note a diferença. Como eu falei, também ocorre em outras espécies. Veja, nessa espécie que temos aqui, também está aparecendo o surgimento primeiro das flores machos. Veja, são diversas flores machos. Só depois irão surgir as flores fêmeas. É bastante comum esse processo. Note como está grande já esse pé de jirimum. Essa aqui é uma flor macho. Note como é a flor macho. Ela está, dessa forma, um pouco fechada e murcha, devido ao que choveu à noite. É bem simples de estarmos fazendo a coleta de pólo para inserir na outra flor. Basta abrir a flor, dessa forma. Pessoal, está um pouquinho difícil porque eu estou com a mão só e eu estou não segurando o celular, certo? Note. Acho que vocês conseguem ver bem. E o que vocês vão precisar para estar fazendo essa planilização de forma manual. Isso aqui, pessoal. Um contonete, no qual você irá inserir dentro da flor macho e depois passar levemente na flor fêmea, para estar ocorrendo assim a planilização. Veja como é simples. A flor está aqui aberta. Dessa forma, está ocorrendo a coleta de pólo. Veja. E agora vamos para a segunda planta. Observe. Essa aqui é a segunda planta. Elas têm a mesma quantidade de dia. Foram plantadas no mesmo dia. Ou seja, 33 dias. Aqui temos tanto flores macho. Veja aqui, eu conheço de duas flores macho. Mais uma terceira aqui que está se desenvolvendo. Não podemos demorar. Vamos fazer aqui a planilização. Então, certo? Essa aqui é a flor fêmea. Observe que ela já tem uma brobinha. Só que necessário que ocorra a planilização para estar assim se desenvolvendo. É da mesma forma. Vamos abrir aqui um pouco a flor. Aí você vai também introduzir o contonete na flor. E agora tem que ser bem direto, pessoal. Para não estar assim machucando. Vai passar o contonete dessa forma, leve. Para não estar danificando a flor. lá dentro da flor tem algumas formigas, mas não tem nenhum problema. Veja como é simples. E como eu sei que não está ocorrendo a planilização para o meio dos insetos. Eu vou mostrar a vocês. Essa também seria uma flor fêmea. Só que não ocorreu a planilização. E assim a flor acabou murchando. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Vejam. Ela não se desenvolveu direito. Devido ao que não ocorreu a planilização. Isso pode estar ocorrendo em sua horta. A carência de insetos planilizadores. A brobinha, sobretudo. A beijas. Que é a principal fonte de planilização da brobinha. Se gostou deste conteúdo já se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo referente à produção de alimentos de forma totalmente orgânica. Conto com a sua inscrição. Eu vou deixar a playlist referente à série de como começar uma horta do zero e também um outro vídeo como sugestão para você estar aprimorando cada vez mais os seus conhecimentos a respeito do cultivo de alimentos de forma orgânica. de forma orgânica. Obrigado.